Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e tô de volta com mais um vídeo de Dragon Mania Lenda. Se estou na Dragolândia, hoje eu quero mostrar como estão as coisas por aqui na Terra dos Dragões, como anda a minha vida no evento do castelo. Eu tenho uma imagem de uma suposta nova ilha que chegará na próxima atualização e vou mostrar também o lance que eu falei no último vídeo de como eu fazia e faço aí para comprar coisas nos jogos usando o aplicativo do Google e os cupons de desconto da Galaxy Store. Então antes de qualquer coisa, já deixa o like no vídeo aí para me ajudar e ajudar também no crescimento do canal, dá essa moralzinha e caso você ainda não seja inscrito, se inscreve no canal, você vai estar me ajudando ainda mais. Muito obrigado e bora para o vídeo de hoje! Aí galera, passei de 305 milhões de ouro. Já posso comprar a minha próxima ilha e vai dar para gastar um pouco aí com a limpeza dela. Eu falei para vocês, né? Tá chovendo moeda de ouro por essas bandas da Dragolândia. Eu acho que se bobear, eu consigo limpar essa ilha nova em menos de duas semanas. Falando em ilha nova, vocês viram que vai ter atualização no jogo, né? E eu vi uma imagem de uma nova ilha que pode estar chegando à Dragolândia. Vou colocar aí na tela para vocês verem. Cara, eu achei essa imagem bem a cara do jogo, não parece uma imagem aí que seja fake, parece bem real. É, o jogo está precisando de uma ilha nova, né? Eu vejo muita gente pedindo isso aí faz um tempo. Tomara que vença a ilha e que, por favor, não custe dinheiro real. Custe moedas de ouro. E aquela imagem do Dragão de Fogo? Vou colocar na tela também. Cara, o que será que pode ser isso, hein? Eu pensei em várias coisas, até pensei numa nova forma de encantar, mas eu pensei melhor e acho que eles não usariam um Dragão de Fogo como exemplo. Acho que usaria um Dragão aí de raridade melhor para isso. E aí, será que é uma ação que remove os materiais de encantamento que gastamos no Dragão? Aí, tipo, os materiais voltariam para o nosso inventário. A animação eu achei até que combinaria com isso daí. Parece que tira os poderes do Dragão. Cara, eu procurei informações em sites da Rússia, mas eu não encontrei nadinha. E aí, o que vocês acham que pode ser? Deixe aí nos comentários e compartilha com a gente o que você acha. Bora lá comprar a minha próxima ilha. Essas ilhas aqui são as minhas preferidas. Aqui dá para fazer umas arrumações bem maneiras. 250 milhões. Cumes místicos desbloqueada. Agora, bora ver quanto vai custar para limpar a ilha. Cara, eu já estou sabendo que vai ser. Tá caro pra caramba fazer a limpeza da ilha, mas... Cara, eu pensei que fosse ser bem mais caro do que isso aí. Então, tô de boa. Ufa. Bota aí umas duas semanas para eu conseguir limpar 100% essa ilha. Depois das ilhas místicas, eu irei comprar aquela que precisa castar as fichas da masmorra. Essa aí eu tô prevendo que vai demorar bastante. Juntar as fichas não é uma tarefa muito rápida. Eu acho bem demorado. Então, já vou começar a juntar agora. Aí eu acho que talvez em dois meses eu consigo juntar a quantidade necessária. É muita ficha aí que eu preciso juntar. Sobre o evento do castelo e o baú sagrado, a minha situação complicou de vez. Pelo visto, eu vou sair desse evento com zero dragões divinos. No nível 5, eu tô caminhando para pegar a chave no último ou penúltimo baú novamente, cara. Eu perdi muito tempo nesse nível. Eu tava esperando encontrar a chave logo no início, mas não deu. Eu não tive a sorte que eu estava precisando. Eu sei que não tem nada perdido ainda. Pode acontecer do achar a chave do nível 6 nos primeiros baús. E no nível 7, encontrar o dragão Isis Kronos nos primeiros também. Eu sei que não é impossível. Eu só preciso ter a sorte que eu não tive ainda. Molezinha, né? Eu vou seguir jogando até o último minuto. E quem sabe eu não dê um pouquinho aí de sorte. 2.228 safiras para gastar agora. E depois eu vou gastar os 86 bilhetes que eu tenho. Nível 5, só faltam dois baús. Cara, e o próximo baú eu não vou conseguir abrir agora. Puts, grila. Andar nesse nível aqui tá caro pra caramba. Eu pensei que ia conseguir sair desse nível na quinta, iludido eu. Talvez só hoje mais tarde que eu consiga a chave desse nível. Na boa, só um milagre aqui na Dragolândia para eu ganhar o dragão Isis Kronos. Os quatro dias sem jogar fizeram falta, hein? Se a chave não estiver nesse baú, o baú lá de cima eu só devo conseguir abrir na madrugada. Eu acho que o evento pra mim deu ruim, galera. Dificilmente eu ganharei o dragão Isis Kronos. Que pena, né? Eu vou ter que mudar o planejamento aí do meu trio. Cara, parece até que eu tava adivinhando que isso ia acontecer. Ainda bem que eu já estudei algumas possibilidades que são muito boas também aí para o meu trio. Bora abrir o baú sagrado e enquanto isso deixa eu falar sobre as formas que eu uso para gastar dinheiro aí nos jogos. Primeiramente o aplicativo do Google. Prêmio de opinião do Google. Cara, esse aplicativo é excelente. Eu vou deixar na tela quanto que eu já ganhei usando esse app. Pra ele funcionar você precisa estar sempre aí com a localização do celular ligada. E o ideal é que você esteja sempre passando perto ou indo em estabelecimentos comerciais. Por exemplo, shopping, lojas, mercados, bares, academias. Pra mim o melhor é o shopping. E as perguntas são bem simples. Geralmente pergunta o que você foi fazer em determinado estabelecimento comercial. Se fez alguma compra, qual foi a forma de pagamento. Esse tipo de coisa. É bem simples aí de responder. Com relação a Galaxy Store, para você conseguir pegar os cupons, você precisa ter um celular Samsung. Cara, todo mês tem cupom. Mas eles aí são bem disputados. Virou mês, eu corro na loja para pegar porque às vezes os cupons acabam aí muito rápido. Eu vou deixar na tela os cupons desse mês. Utilizando eles no jogo dá para fazer uma boa de uma economia. Eu tenho gastado aí somente no Pokémon GO, que é o que eu tenho jogado aí no meu celular. Graças a isso eu economizo uma boa grana no jogo. Quando eu voltar a jogar Dragon Mania no celular, eu vou usar esses dois métodos para comprar as coisas no jogo. E desse jeito eu vou subir o nível do meu VIP. E tá aí o resultado do baú sagrado. 135 peças do Dragão 7 Cronos, 10 peças do Dragão Hades Cronos, 43 do Tropical. Cara, eu não juntei nem a metade. Brabo, hein? E o Dragão Ace tá garantido. Pelo menos aí, mais um dragão para a minha conta. Eu queria juntar pelo menos metade das peças dos Dragões Divinos e do Lendário também. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei tentar ajudar. Para me ajudar é só deixar o like no vídeo. Se inscreve no canal, o apoio de vocês é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Tenham todos um ótimo final de semana. E boa sorte no evento do castelo. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau.